Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá. 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 Tô gravando, tá? Aqui ó, posso parar em qualquer momento, eu parei a hora que eu ia dar uma pausa, pausa Fim, deixa aqui a frente Você tá se mexendo Carte A gente tá... Não é que eu... Toma! Toma! Morre! Toma! Lançar lá o lanche a chama Tô caraca Ah Bah Bum Ah Eu vou queimparar o vídeo por aqui Se vocês tem mais gostado Tchauzinho Tchauzinho